A Victosa é um medicamento antidiabético injetável que serve para tratar a diabetes tipo 2. Ele ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue e libera uma quantidade ideal de insulina no organismo apenas quando é necessário, quando a dieta e exercícios sozinhos já não conseguem controlar seu nível de açúcar no sangue. Esse medicamento é usado para tratamento crônico de adultos com índice de massa corporal acima de 30, que é a obesidade grau 1. Mas a bula do remédio diz que a sua única indicação é o controle de diabetes. Sem estudos que comprovem a sua eficácia contra a obesidade e o controle do peso. Pacientes com diabetes tipo 1 podem usar? Não, o uso da Victosa não está aprovada para o tratamento do diabetes tipo 1, pois não existem efeitos associados à produção de insulina, que é a carência dos portadores desse tipo de diabetes. Portanto, a Victosa é um medicamento indicado apenas para portadores de diabetes tipo 2. Victosa realmente faz emagrecer? Sim, o uso da Victosa realmente faz emagrecer, porque a liraglutida, que é o seu principal ativo, é um análogo sintético de um hormônio produzido naturalmente pelo organismo quando um alimento é ingerido. Dessa forma, ela tem propriedades que imitam a ação desse hormônio, que promove a sensação de saciedade e retarda a digestão do alimento, conferindo uma sensação de plenitude, já que retarda o esvaziamento gástrico. Além disso, a liraglutida também favorece a perda de peso, porque aumenta a produção de substâncias anorexígenas, que tem a finalidade de induzir a aversão ao alimento e a falta de apetite. Também porque evita que o açúcar consumido seja transformado em gordura. Precisa de receita? Sim. Como esse medicamento é orientado somente com receita médica, eu vou passar aqui para vocês alguns suplementos que imitam os efeitos para que vocês possam utilizar de forma natural. Mas antes, deixe seu like e se inscreve aqui no canal, que isso ajuda a aumentar o nosso engajamento. Você pode usar o picolinato de cromo, que ajuda a reduzir o apetite, controla a fome, reduz a glicemia. O Slim Carb, que reduz a absorção e digestão de gorduras e carboidratos. A espirulina, que atua como um supressor do apetite e devida a presença relativamente alta de fenilalanina, que atua sobre o centro do apetite. A Garcínia Camboja, que é indicada no tratamento da obesidade, ajuda a reduzir a glicose sérica em dietas ricas e carboidratos e inibe o apetite. O Lowat, que ajuda a reduzir a formação e o acúmulo de gordura corporal. Ou seja, existem várias substâncias que você pode utilizar antes de pensar em uma medicação. Procure uma nutricionista que possa te orientar melhor. O uso dessa medicação não exclui um estilo de vida saudável, prática de exercícios físicos, boa alimentação, gerenciamento do estresse, qualidade do sono. Então, pessoal, não é pra usar a medicação e achar que ela vai fazer efeito sozinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, de deixar um comentário, ativar o sininho pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.